Suave? Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia aí sobre o que é Git. Eu vou te dar a motivação de por que usar e o que é, na prática ali, na teoria na verdade, por enquanto. Na prática vai ser nos próximos vídeos, beleza? A gente vai usar o Git já dentro do nosso projeto e entendendo todo o rolê bonitinho. Show? Então partiu, vamos lá. Então aqui ó, na lousa zerada, a gente vai começar a trocar uma ideia. Não sei se você já passou por isso, esse caso que eu vou dar, mas eu passei bastante, beleza? Eu tava contando um projeto, na suavidade, e aí eu tinha uma pasta aqui do meu projeto feliz. Uma pastinha, marota, na felicidade, sem problema nenhum. Essa pasta aqui do meu projeto, eu dava o nome, sei lá, de projeto de qualquer coisa. Sei lá, tava fazendo um projeto do meu portfólio, ou qualquer coisa assim. Eu vou chamar de project aqui ó, que pode ser qualquer um, beleza? Um projeto genérico. E aí você tem o seu projeto ali nessa pasta, marota. Você terminou o dia aqui que eu fazia mesmo, tava terminando o meu dia, e aí eu pegava e falava assim ó. Terminou o dia, tá suave. Vou começar no outro dia a trabalhar. Tomei meu café ali, que normalmente tomava café às 11h30 da tarde, tudo errado. Que é 11h30 da tarde, pra mim deu 11h30 da tarde, pra caraca. Então eu tava começando a tomar meu café, e eu falava, vou trabalhar no projeto. E deixava, normalmente eu dormia com tudo funcionando. Eu tinha dificuldade de dormir sem deixar as coisas funcionando. E aí eu pegava e falava, putz, eu vou começar a trabalhar no projeto de novo. Aí o que que eu tinha? Eu tinha uma outra pasta, marota, beleza? Bem marota e feliz aqui. O que que tinha nessa pasta? O nome da pasta era histórico. Então eu tinha assim ó, histórico. Do rolê. Nessa histórico, o que que eu fazia? Eu pegava o meu projeto, jogava aqui pra dentro quando eu tava começando o dia. Copiava, dava o ctrl c, ctrl v. E aí vinha essa pasta aqui, ó, com o nome de project. Nessa pasta é histórico. Top, project. Só que que eu fazia nesse rolê? Eu colocava assim ó, underline, o dia que eu tava, que eu parei esse projeto. Então era o dia anterior. Por exemplo, hoje é dia 14. Então eu colocava dia 13, beleza? Essa era a ideia. Então eu colocava aqui ó, dia 13 do 12 de 2020. Saudoso 2020. Então na verdade, eu tinha várias pastas aqui, de todos os dias, todos os dias que eu trabalhei no projeto. Então eu fazia isso por dia mesmo. Aí eu tinha um outro project, outro project na felicidade. E aí eu colocava 12 do 12 de 2020. Por que que eu fazia isso? Caso eu tivesse algum erro no dia, ou caso eu quisesse voltar num momento anterior do projeto, eu tinha essa pasta de histórico controlando todo o histórico do meu projeto. Ainda assim era por dia, de vez em quando acontecia os bugs no meio do dia, e aí isso me frustrava bastante. Porque nesse bug do meio do dia, eu não conseguia voltar pro estado anterior. Normalmente eu não lembrava de salvar, porque é muito burocrático, né? Você tem que copiar a pasta toda, aí você tinha que esperar. Quanto maior o projeto ficava, mais trabalho dava. E eu tava estudando, e eu perdia muito foco no meu estudo. A hora eu tava estudando Java, depois tava dando PHP, depois Rails, depois sei lá, várias coisas diferentes eu estudei no meio do meu caminho. Eu tinha pouco foco de qual linguagem estudar. Toma cuidado com isso, inclusive. Então eu tinha vários projetos pra gerenciar, várias pastas de história, então era trabalhoso. Era bem frustrante mesmo. Essa é a ideia que o Git resolve. Com o Git você vai conseguir versionar cada um dos seus projetos. Já dentro da pasta do seu projeto, você vai ter uma única pasta do seu projeto. E dentro dela vai ter uma pasta .git. Ponto, toda pasta aí começa com ponto, é uma pasta oculta. Ela não aparece por padrão no sistema operacional. A gente vai conseguir ver ela caso a gente queira, mas ela não aparece por padrão. Eu vou mostrar como você pode ver essa pasta. E dentro dessa pasta, guarda todo o histórico. Todo o histórico do seu projeto. E você tem esse controle, em vez de você dar o Ctrl C e Ctrl V e mudar o nome da pasta, você consegue guardar o estado do seu projeto durante todo o dia, várias vezes, quando você quiser, de uma forma rápida, simples e feliz, que consegue ainda guardar uma mensagem. Que ainda com a pasta era meio chato, eu não conseguia guardar uma mensagem. Você consegue falar, ah, eu fiz isso nesse momento, né? É isso que eu tô guardando, esse é o estado do projeto. Isso é muito legal. Vou te mostrar aqui só pra você ter uma ideia na lousa, pra ficar mais claro como seria. Top? Vamos voltar ali, ó. Deixa eu apagar esse rolê aqui. Dá um delete. Seria assim, ó. Imagina que você tem a pasta do seu projeto. Imagina não? É exatamente isso. E aí você fala nessa pasta do seu projeto, nesse project, pro git existir aqui dentro. E o git conseguir rastrear. GitHub e git são coisas diferentes. Se eu falei GitHub em algum momento, nesse vídeo esquece. Eu falei git todas as vezes, beleza? Eu acabo confundindo aí. Mas são coisas diferentes, totalmente diferentes. Então, o git, ele basicamente vai estar dentro do seu projeto e aí ele vai ficar de olho em todos os seus arquivos. Todos, todos mesmo. Até o momento que você fala pra guardar um estado, que a gente chama de nó, né? Um node em inglês. Qual que é o rolê? No momento que você fala isso, ele cria aqui uma pastinha, marota, oculta, chamada... Ah, eu coloquei o ponto antes aqui, né? Ponto git. Essa é a pasta do GitHub que vai guardar o histórico todo do seu projeto. E aí que vem a malandragem. Então, pensa assim, ó. Você começou no dia aí, X, não importa o dia. Aí você vai ter uma linha do tempo do seu projeto. Por que que o pessoal chama de nó, né? De ponto aí, ó. O nosso node. Ele fica aqui, ó. Exatamente. Você consegue pegar. Você fez várias coisas, várias coisas. Você tem o dia zero aqui, ó. Até o dia 20, que vamos dizer que é o dia que você tá agora. Os dias não importam tanto. Na própria mensagem que você guarda pra falar o histórico daquilo ali que tá. Tipo, ah, fiz aqui, fiz a home. Finalizei a home. No momento que você fala que finalizou a home, essa mensagem finalizou a home. Aqui que vai ficar, ó. Finalizou a home. Esse rolê, beleza? Específico. Vai ficar atrelado a uma data. Então, a data já vai automaticamente. O mais importante é a mensagem. Porque na data, você não vai lembrar o que você fez naquela data. Você vai lembrar pela mensagem. Finalizei a home. E aí você sabe que nesse nó, nesse ponto aqui da história do seu código. Então, do dia zero até esse nó, beleza? Você já sabe que deu tudo certo. A gente já tem até o hábito desse nó zero aqui, que eu chamei de zero. Na verdade, a gente tem o hábito de chamar de first commit, beleza? Commit é o ato de você guardar o nó. É o comando que faz com que você guarde um ponto na sua linha do tempo do seu projeto, beleza? Então, você vai ter vários pontos. Qual que é a parte bacana? Cada ponto tem uma mensagem guardada. E você pode ainda voltar no tempo. Então, você tá no último dia, que é o dia 20 aqui. Vamos dizer que tem vários pontinhos mesmo. Eu quero voltar lá, lá pro momento que eu finalizei a home. Porque eu experimentei vários bugs. Então, tudo errado no projeto. E eu quero realmente voltar. Você consegue voltar na máquina do tempo, ops, pra esse dia específico aqui, ó. Esse rolê específico. Essa que é a parte legal do Git. O Git traz esse poder. Trabalhando sozinho, é isso. Você trabalhando com o seu código, essa é a maior vantagem. E você também consegue, por exemplo... Ah, eu implementei algum bug aqui e eu não sei. Foi do dia 19 aqui desse commit pro commit anterior. Eu implementei algum bug, eu não sei qual que é. Você consegue comparar esses dois. Esse com esse. A gente chama esse efeito de diff. Você consegue ver a diferença. Você consegue ver exatamente em qual arquivo foi alterado e qual linha foi alterada. De forma visual. De forma prática. E não precisa ser exatamente anterior. Pode ser o que você tá com um dia lá, bem atrás. Tipo, exatamente aqui, novamente. O nosso dia ali do finalizando a home. Então, você consegue comparar mesmo. Quais arquivos foram criados? Que arquivos foram deletados? E tudo mais. Então, você consegue fazer isso. Na árvore como um todo. Então, você consegue voltar no tempo. Você consegue comparar. Você... O que mais você consegue? Acho que é isso. O que é interessante no começo é isso, né? Então, trabalhando sozinho no Git já tem essas vantagens, né? Trabalhando remotamente, aí dá pra fazer outras coisas muito loucas. Compartilhar conhecimento entre o time. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, beleza? Se você já viu algum vídeo disso, normal, tranquilo. Realmente faz mais, muito mais do que eu tô falando. Mas vamos devagar. Lembra do problema que eu falei ali no começo sobre estudar várias coisas ao mesmo tempo? Toma cuidado. Foca no que você precisa. Não tenta resolver um problema que você não tem. Você tá trabalhando sozinho. Você tá trabalhando sozinha. Não existe necessidade de você entender. Ah, o Git é um sistema de versionamento distribuído. Não. O Git é um sistema de versionamento, por enquanto, pra você. Ele ainda não é distribuído, porque não tem necessidade. O código é só seu, você guarda ele só pra você. Você tá fazendo pra você aprender, beleza? Vai com calma no seu aprendizado. Não se desespera. Se você tentar entender todos os paranauês de uma vez, vai bater o desespero, a frustração. E aí bate aquela tristeza pra dar vontade de desistir. Então vai com calma, confia. Top? O que você precisa saber é isso. Que o Git, ele consegue versionar o seu código. Ele tem esse poder. E você tem o poder de comparar um nó, que é o commit, que a gente pode chamar de commit, de node, de nó, como a gente quiser aqui. Daqui pra frente eu vou chamar de commit, beleza? O commit é um ponto na linha do tempo do seu código. Então você consegue comparar um commit com um commit anterior, beleza? Ou se você tiver um commit pra trás, porque você voltou no tempo, você consegue comparar com o que tava lá na frente. Consegue fazer essas comparações. E voltar na linha do tempo. Beleza? Valeu? Brigadão aí. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. E bora pro próximo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma